Salve, salve nação! Que vídeo top! Boa notícia! Rodinei poderá jogar contra o Curitiba nesta quinta-feira às 19h, jogo de ida da Copa do Brasil. E mais, Pedro encantou, Pedro absoluto, Pedro jogou demais ontem e a repercussão é clara, né? Vamos trazer aqui o vídeo do jogo aberto falando do Pedro da Seleção Olímpica, que jogou muito. E amanhã o Brasil, amanhã o Flamengo, ó só a Seleção Flamengo, vai pegar o Curitiba completasso, hein galera? Então amanhã o Flamengo com força máxima, jogo às 7h da noite. Vamos lá, hein? É isso aí, vamos vencer esse primeiro jogo para dar uma tranquilidade aí no jogo da volta, né? Na semana que vem. Beleza, pessoal? Deixa o like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, sejam todos bem-vindos, muito obrigado a todos, faça seus comentários. Eu sei aí que tem muitos aí que digitam assim, ó, primeiro coração dado, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, créditos, direitos autorais, grupo Bandeirantes de Comunicação, canal Jogo Aberto, link na descrição. Canal Jogo Aberto, é nóis, tamo junto. Vamos lá, então vou soltar o vídeo aqui para vocês, que é legal pra caramba. Ah, deixa eu ficar aqui no cantinho, né, para a gente ouvir o que eles vão falar, simbora. Dedê, Brasil Olímpico agora, recuperação, depois que perdemos para Cabo Verde, agora seleção Sub-21 da Sérvia, não era um adversário tão complicado, mas não interessa. O Brasil jogou bem e fez 3 a 0 e a gente mostra agora. Por favor. Era o último teste antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então hoje é obrigação a vitória, rapaziada, a gente vai entrar lá e vai ganhar o jogo, vambora, hein, vambora. Pedro era referência no ataque. Nos primeiros minutos, o camisa 9 assustou a equipe da Sérvia com essa cabeçada. Passou perto. Na sequência, Malcolm começou a jogada que deu origem ao gol. Encontrou o Gabriel Menino, que livre, cruzou no alto para Guilherme Arana, de primeira, fazer um golaço. 1 a 0 Brasil. Venho trabalhando muito e todo o meu trabalho está sendo recompensado. Estou muito feliz pelo gol de hoje. Aí quase veio o segundo. Menino mandou a bola para a área, Malcolm evitou a saída e Pedro parou na trave. O zagueiro Gabriel também esteve perto de ampliar. Chegou a cabecear, mas estava meio sem ângulo. Acabou indo para escanteio. E olha esse lindo passe de Claudinho, de letra para Martinelli. Era só fazer. Foi por pouco. Passe lindo, cara. Lento. Malcolm participou de quase todos os lanços importantes da partida. Dessa vez, o camisa 21 deixou Pedro de frente para o gol. Ele tirou do goleiro e fez. 2 a 0 Brasil. Dois minutos depois, saiu o terceiro do Brasil. Assistência de Arana e Pedro, de lado, novamente balançou a rede. Como faz gol assim? Tudo sal. Fiz uma boa preparação, a última. Agora a expectativa pelas Olimpíadas. Espero que, Deus quiser, representar o Brasil bem nas Olimpíadas e conquistar mais um ouro. O técnico André Jardini vai anunciar a lista com 18 jogadores convocados no dia 17 de junho. Lembrando que três nomes podem ter mais de 24 anos. O Brasil estreia em Tóquio no dia 22 de julho contra a Alemanha. A gente gostaria de ter mais minutos, de ter talvez mais um jogo. Nos entrega muita informação para a gente poder agora discutir, pesar as coisas e formar uma equipe com 18 muito equilibrada, né? Que a gente consiga fazer um elenco à altura da expectativa de todos aí para as Olimpíadas. Então é isso. Rumo a Tóquio. Agarra com as duas mãos, vamos fazer uma baita Olimpíada. E depois, meu velho, aí o caminho de você. Fizeram a parte de vocês e vamos rumo à seleção principal. E a gente vai estar aqui torcendo muito por todos vocês também. Boa! 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 Que as vitórias se repitam na Olimpíada, não é? Temos que manter esse título que atualmente é do Brasil. Demorou tanto para chegar. Veio no Rio de Janeiro. E agora o Brasil vai para defender essa conquista que ainda sustenta. Agora, Denilson, ontem, além do Pedro, que foi absoluto, hoje eu estou com essa palavra absoluta, mas é porque realmente ele foi muito bem, não só pelos gols, mas pela entrega. Eu gostei muito também do Malcom, que a gente até nem lembrava tanto dele, que jogou no Corinthians. E o Claudinho, achei que foi muito participativo, fora o Guilherme Arana. Não pelo gol golaço que ele fez, mas é um jogador que ele dá condição para os companheiros, ele se apresenta para o jogo, vive um grande momento no Atlético Mineiro e provou isso na seleção olímpica também. Provou. Provou, está com confiança. E jogador com confiança acaba fazendo a diferença em jogos importantes pela seleção brasileira. O Gerson ontem também comprometido, o Bruno. A seleção olímpica foi criticada no primeiro jogo pela falta de comprometimento, pela falta da entrega, enfim, diminuir o espaço, pressionar. No jogo de ontem, não. No jogo de ontem, desde o início da partida, todos os setores diminuindo o espaço, pressionando. Obviamente, Sérvia, tecnicamente, era muito inferior à seleção brasileira. E a seleção brasileira não deu espaço para que eles gostassem do jogo. O Malco jogou bem. O Bruno, no meio de campo, com o Gerson também foi bem. O Arana, para mim, eu estava comentando com você, né? Mais para o finalzinho da carreira, vai fazer mais ou menos o que fez o Zé Roberto pelo Santos, jogando de 10 como meia. Porque aí tem uma característica ofensiva muito, muito legal. E que o Confiança acaba fazendo a diferença. E o Pedro, né? Na verdade, todos esses jogadores que estão jogando, compondo a seleção olímpica, tem condições de ser convocado para a principal. Que bom, né? Uma base muito forte. E relembrando as boas tradições do Brasil, que sempre teve uma seleção olímpica, ou mais jovem, já se preparando. Olha lá. Para um futuro na seleção principal. Agora, Denilson, qual para dentro? A questão é saber se a bochecha dela... Linha imaginária que a gente fala. É, se a bochecha dela realmente entrou. De volta, passa, passa, faz o gol! Tem um olho para a minha, mas entrou. Ele domina, vai para cima da marcação. No capricho, o Marco, o pé esquerdo, cruzamento. Olha o Gabriel! Não entrou o escanteio! Faz, hein, galera? Essa era para botar para dentro, né? Estava sem poder. Rapaz do céu, que gol perdido. Para alguém que tivesse melhor posicionado, mas achei que dava para ele cabecear direto para o gol. Vamos ver no replay, o que vocês acham? Ó, vamos ver aqui, galera, os melhores momentos do segundo tempo. Vamos ver os gols do Pedro agora, hein? Os dois do Pedro. Olha, cara, quase gol, ponto. Ih, a bola não entra. Que jogadaça, hein, cara? Botou sorte. Ih! Ontem, a seleção olímpica jogou muito bem, cara. Contra Cabo Verde foi um jogo ruim, mas ontem jogou bem. Olha o que o passo do Claudinho. O Brasil é só fazer! Gol! Vamos ver, eu, nesse momento, ele está ali atrás do Pedro, com o mal que recebeu na ponta. Agora é o gol do Pedro, agora? Trouxe bem o mal. Comindo a bola para o Pedro, agora é para fazer, Pedro! É para fazer! Olá! Eu gosto, cara. Quando o jogador do Flamengo faz gol... Muito bom, muito bom. Sabe de quem? Do artilheiro reverência do futebol do Brasil! Reverência? Pedro, Pedro, Pedro é o nome da emoção! Artilheiro reverência! O que é que ele está no Brasil? Que talento do Pedro. O artilheiro reverência do Brasil fez um gol igual o Falcão faz no futebol de Salão, né, cara? Que gol bonito! Eita, Pedranos, dando muita alegria e orgulho, né? Só faltou o Gabigol ontem na principal fazer o dele. Mas tudo bem, tudo bem, ok. Gabigol vai jogar o jogo contra o Curitiba, jogo completo, né? E o Pedro vai ficar no banco, porque ele jogou esse jogo completo ontem. Deve estar um pouco cansado, mas deve entrar no segundo tempo o Pedro. Galera, saiu a notícia agora aqui de que o STJD substituiu a pena por multa, né? E o Rodinei está liberado para jogar pelo Flamengo. O Superior Tribunal de Justiça Deportivo, o STJD, substituiu a suspensão de uma partida do lateral Rodinei por uma multa de 30 mil reais. 20 mil serão para três instituições de caridade. Desta forma, ele está liberado para fazer sua reestreia pelo Flamengo, que nesta quinta-feira enfrenta o Curitiba no Paraná pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ou seja, é isso aí. O jogador vai pagar 30 mil reais de multa e está liberado para jogar contra o Curitiba. Será que ele reestreia amanhã? Você, se fosse o Maurício Souza. Porque o Rogério Senna não vai estar na beira do campo, né? Porque o Rogério Senna está com Covid, né? Se você fosse o técnico do Flamengo, você escalaria quem? Rodinei ou Mateuzinho? Porque Isla não vai jogar. Porque Isla jogou ontem, né? E ele vai chegar hoje. Mas acho que ele não joga pelo Flamengo na quinta-feira. Valeu, galera! Comentem, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto! Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho